Camila Rodrigues vem ao vivo com a gente aqui agora pra contar. Camila, onde que tá sendo realizado esse evento? O que que você traz de orientação aí pras mulheres que se interessarem? Bom dia aí pra você. Bom dia pra você, Manu. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Goiás No Ar. Tá acontecendo aqui no CRAS do Jardim Curitiba 2, região noroeste de Goiânia. O Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Curitiba 2. Já tem bastante gente aí, vocês estão vendo nas imagens aí do Sidney Almeida, que muitas mulheres vieram aqui cedinho, né? Esse atendimento que começou às 8 horas da manhã, segue até às 5 da tarde. Então, muita gente que veio pra cá procurar esse atendimento. Esse atendimento que foi intensificado, né? Hoje e também continua intensificado amanhã, que é uma ajuda pra essas mulheres fazerem um cadastro no Cade Único e também as inscrições no Renda Família Mais Mulher. A secretária da Mulher daqui de Goiânia tá aqui com a gente, a gente vai explicar um pouco mais sobre essa ação. É a Tatiana Lemos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia pra senhora. O que essas mulheres terão acesso aqui? E que facilidade é essa que a Prefeitura tá oferecendo pra essas mulheres em vulnerabilidade social, que não tem condições, muitas vezes, de acessar a internet pra fazer as inscrições ou cadastro no Cade Único? Bom dia pra você. Bom dia. Por determinação do Prefeito Rogério Cruz, nós da Prefeitura de Goiânia estamos vindo também a várias regiões, começamos aqui pelo CRAS do Jardim Curitiba, na região noroeste, cadastrar as mulheres no Renda Família Mais Mulher, que é esse programa que vai pagar seis parcelas de 300 reais pras mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, aquelas que estão passando dificuldade, inclusive, de alimentação com seus filhos. Então, aqui, nós estamos fazendo dois cadastros. O Cade Único, que é necessário ter o Cade Único pra inscrever-se no Renda Família Mais Mulher, e também estamos fazendo o cadastro pro Renda Família, pra aquelas que não conseguem fazer por um motivo ou outro pela internet. Agora, vamos explicar pra nossa telespectadora que tá em casa, não sabe se ela tem direito a receber o Renda Família Mais Mulher. Quem é que tem direito e como fazer, quais são esses acessos pra conseguir se inscrever nesse programa, Tati? Bom, os direitos são direitos básicos, simples, que é de estar passando necessidade de alimentação. Toda mulher, sendo ela mãe ou não, acima de 18 anos, tem direito a receber esse benefício, caso esteja desempregada, sem condições de alimentar os seus filhos. São chefes de família, aquelas microempreendedoras que perderam também o trabalho e a renda durante esse período de pandemia. Então, serão 12 mil mulheres atendidas por esse programa. Agora, além aqui do CRAS, o Jardim Curitiba 2, que tá recebendo essa ação intensificada hoje e amanhã, tem algum outro lugar pra quem mora mais distante aqui da região noroeste que pode ir até lá pra fazer essa inscrição? Tem sim. A inscrição pro Renda Família mais Mulher, ela é feita pelo site da Prefeitura de Goiânia ou presencialmente, pra quem preferir, no Atende Fácil, na sede da Secretaria da Mulher, que fica ali no centro de Goiânia. E também, nós estamos fazendo ações intensivas em vários CRAS, começando por esse do Curitiba, mas estaremos em várias regiões de Goiânia, fazendo essa ação pra essas mulheres que preferem ou se cadastrar pessoalmente ou não tem condições de acessar a internet. E, Tatiana, explica também pra gente a importância dessas mulheres fazerem esse cadastro no Cade Único, porque é por meio dele que essas pessoas têm acesso a programas sociais federais também, né? Exatamente. O Cade Único é um cadastro único, nacional, onde é o cadastro daquelas pessoas que precisam de ter algum benefício. Então, é fundamental que se tenha o Cade Único, inclusive, pra fazer o cadastro no Renda Família mais Mulher. O Cade Único, a pessoa que não tem, pode fazer em qualquer CRAS da sua região ou na sede da Secretaria de Assistência Social. É fundamental ter o Cade Único pra se inscrever no Renda Família mais Mulher. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. É isso, Manu. A gente continua acompanhando essa ação. Que, pra você que mora aqui na região noroeste de Goiânia, a gente tá aqui no CRAS, Jardim Curitiba 2. Essa ação que começou às 8 da manhã, segue até às 5 horas da tarde. Amanhã também no mesmo horário, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, beneficiando aí essas mulheres que muitas vezes não têm acesso, não têm condições, né, Manu? De acessar a internet e precisam aí de alguém pra ajudar presencialmente. E é isso que tá acontecendo aqui no CRAS do Jardim Curitiba 2. Manu? É, sem dúvida alguma, é uma ajuda muito importante pra todas essas mulheres. E o acesso a esse tipo de serviço é fundamental, né? Obrigada, Camila. Obrigada, secretária, também, pelas informações.